E a família também foi pro ramo, né? Porque a filha é uma boa enóloga, o filho também. E vou te dar uma notícia em primeira mão aqui pra você. Tem o Ernesto Catena, que já tem a linha de vinhos dele. A Laura Catena, que tem a linha de vinhos dela, o Luque, que vai ser a sucessora do Nicolás. Mas tem a outra filha, a Adriana, mais moça, que adora o Brasil, estuda a história. E agora nós vamos lançar daqui uns dois, três meses um vinho dela. Que batendo. Ele inimigo, chama-se o vinho. Ele inimigo? Na hora, na ocasião, nós vamos explicar a história. Ah, olha que bacana isso. Então ela é simpaticíssima, fala português, adora o Brasil. Então continua isso, nós sempre dentro da novidade. É uma família maravilhosa. É uma família maravilhosa. Parabéns, Ciro. Obrigado. Obrigado.